Homem que mata, capitalismo selvagem, hein? Que versão, hein? Tudo bem, tudo bem, eu sei que é homem primata, também é bom homem primata, capitalismo selvagem, e bichos escrotos, capitalismo selvagem, hein? Hein, hein, hein? Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, eu não preciso, e aliás quero longe de mim, né? Já disse aqui várias vezes, todas as vezes que fui obrigada a chamar a polícia, foi pior, não veio ou foi pior, então chama o ladrão, chama o ladrão, também não, né? Porque até a ladroagem piorou no Brasil, porque esse é o nosso tema desse domingo, que país escroto, né, cara? Quando é que tu vai te convencer que o Brasil é um país escroto? País rélis, país vil, país ímpio, país sórdido, país desigual, país nojento, aí tomara que tenha aqueles comentários, a gente já expulsou todo mundo, essa gente daqui, né, cara? Te muda, então vai embora, claro, vou embora mesmo, quem vai ficar aqui é tu. Bom, o que deu para perceber? Deu para perceber que eu fui no show dos titãs, né, meus amigos, queridos amigos titãs, amigos de ângulos, a gente se conhece desde 1980, maravilhoso Arnaldo, Paulo Miklos, meu colega, num programa que tu nunca esqueceu, né, cara? Programa Ordinários, muito Ordinários, né, Chico Sama, E.T. Proença, ele e eu, né, o Nando Reis, tá, meu, branco, branco com menos, conheci menos, mas assim, os Brod, né, e aí eles fizeram esse encontro aí, né, deles, era para ser despedida, e daí aqui, do lado, aqui no Araújo Viana, um lugar muito legal, que é dirigido lá pelo Opinião, tô falando disso porque eu tô tentando tirar um dinheirinho desse grupo Opinião, fizeram esse show que foi o quadragésimo, era para durar menos, 40 shows, sensacional, quase duas horas, mais de duas horas e meia de duração, todos os clássicos, e o que que eu queria dizer? Eu queria dizer que é assombrosamente atual, entendeu? Não apenas eles continuam em forma, especialmente o branco, claro, né, não, o branco é o nosso Keith Richards, né, cara, é a resiliência em pessoa, né, tá ali vivo, respirando, cantando super bem, cantando maravilhosamente bem, aliás, o fato dele cantar com essa voz, né, que ele não tem mais, é mais uma das provas da, da, né, da resiliência e da importância, da permanência, da, da solidez, né, e da relevância dos Titãs. O que é assombroso é que as músicas que eles cantavam sobre um estado policial, sobre a miséria, sobre os desacertos do Brasil, sobre o exclusivismo, né, dessa elite horrorosa que escorraça o próprio povo, né, sobre o estado policial, de fato, né, cara, sobre os horrores do capitalismo, em vez de terem envelhecido e tu dizer, bah, que discurso furado, se tornaram ainda mais atuais, ainda mais graves, ainda mais perturbadores, né, então, cara, essa pílula de domingo aqui, em tese, né, ia variar sobre um monte de assuntos, né, por exemplo, a escolha do Flávio Dino pro STF e essa jantália imunda bolsonarista, faz o corte, manda pra eles, jantália imunda bolsonarista. Eu tava, domingo passado, faz uma semana, sábado passado, em Pelotas, pros 100 anos do assinatura do pacto de Pedras Altas, que pôs fim à Revolução de 1923 no Grande Sul, que tu, ignorantemente, não sabe nada, lá no castelo de Pedras Altas, caindo aos pedaços, gotejando um suor de pedra, graças a Deus, uma família de um ruralista decente, um plantador que era plantador de soja, agora o mundo se abriu pra ele, né, tá lá tentando, vai preservar o castelo, tá preservando, precisa de apoio, obviamente, eu vou me empenhar pessoalmente nesse apoio, né, e aí como o Assis Brasil, que morava nesse castelo, foi o criador, aliás, vou fazer um episódio sobre ele, o primeiro episódio do ano que vem será sobre esse brasileiro inacreditável, o Joaquim Francisco de Assis Brasil, que tu, na tua ignorância, comovedora, já não é nem mais constrangedora, já tô comovido com a tua ignorância, sequer conhece. E aí, ele é o criador da legislação eleitoral brasileira, dez anos depois, em 1933, o Código Eleitoral Brasileiro, a criação e tal, e aí tinha uma jantália, jantália imunda, reunida na frente do castelo, porque tinham ido vários desembargadores do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, pro qual, aliás, eu fiz uma série, chamada História das Eleições do Brasil, entra lá no Instagram, TRRS, tem uma série minha de dez pílulas sobre a história das eleições do Brasil, vai lá ver se tu aprende alguma coisa, porque é pelo fato de tu não saber nada que esse país, esse país horroroso, né. E aí tinha uns caras lá, Brasil was stolen, voto no impresso auditável, cadê o código fonte? Eu sugeri que a gente fosse pro conflito, porque é o seguinte, cara, sabe o governo atual, governo federal, não, somos só um só Brasil, vamos nos apaziguar, não, não vamos nos apaziguar, não vamos nos apaziguar, é conflito, é conflito contra essa gente, e eu tô afim de entrar no conflito com cocar e pena, programa de índio, porque tu viu, né, o que que esse congresso repugnante, desprezível, asqueroso, nojento, onde tem, eu já fui várias vezes no congresso nacional, meu, eu vou com uma, com aquelas coisas de, 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 de quem entra numa usina nuclear em Chernobyl, depois do acidente, né, pra não contaminar, tem gente decente, claro que tem gente decente, inclusive sou amigo de dois ou três senadores, de quatro ou cinco deputados federais, mas a maioria, tomara que chegue neles, é uma jantália repugnante, de sétima categoria, não chega à quinta, eles sabem, eles sabem que eles são, porque, mas aí nesse sentido, é genuíno, né, é genuíno, porque o Brasil também é assim, então, na verdade, essa minha revolta, que é constante, há anos contra o congresso, contra o senado, contra a câmara, né, ela é meio inútil, porque, na verdade, eu deveria referendar a presença deles lá, porque ela é exemplar, exemplar desse país repugnante, escroto, brega, além disso tudo, o Brasil é brega, o Brasil é brega, o Brasil é nojento, o Brasil tem mais é que ser um grande Goiás, um grande Goiás, com quarenta graus de calor e música sertaneja, daquele, aliás, que sofreu um acidente, ó, sobreviveu ao acidente, apenas algumas costelas, aquele canalha, canalha, que falou aqueles, todas as histórias da lei Rouanet e ganhava lá por fora, lá, sertanejo nojento, aliás, qual é o sertanejo desses que não é nojento? Todos, todos, claro, sertanejo raiz, música regionalista, Almir Sácar, o carinha que morreu, aquele lá, esqueci o nome agora, que tinha aquele programa na TV, um monte de gente, porra, faz um trabalho autêntico, quase um Bob Dylan, eles são, agora, esse sertanejo que surgiu aí, pra essas minas com os tubinhos, assim, de sainha curta, dançar, bando de brega, brega, nojento, nojento, e, cara, não tem paz, né? Mas por que que eu tô nessa revolta também? Porque tu sabe que daí o marco temporal, o veto ao marco temporal, que o governo Lula tinha, tinha feito, caiu, né? Eu gostaria que eles aplicassem o marco temporal em Israel, vamos lá, é polêmica, domingo, marco temporal em Israel, pode ocupar o território quem tava aqui até o ano zero, romano, ah, no ano zero, era, só tinha palestino? É, parece, isso aí, eu não tô entrando nessa ainda, né, cara, peguei leve, porque essa questão é difícil, né, peguei leve, peguei leve, mas falei ali, né, sobre o Oswaldo Aranha e tal, tá, não interessa, tá, como é esse, o papo é o marco temporal, indígena com esse desruro ali, cara, o agro, o agro é um câncer no Brasil, o agro mente que o agro é o progresso do Brasil, não, o agro é e sempre foi o retrocesso do Brasil, o agro que começou com, produzindo o pó branco que vicia, aquele açúcar horroroso no Nordeste, por causa do qual o Brasil começou a importar escravizados em quantidades que até então nenhum, a sorte dos meus inimigos é que, como todo grande poeta, como todo gênio romântico, eu sofro de tuberculose, então não vou durar muito, né, por isso essa tosse, que também é uma tosse de ódio, o agro é um horror pro Brasil, mundo, e além de tudo é o seguinte, só sobrevive por causa dos incentivos que ganha do governo, porque esses canalha, inclusive, sertanejo, é lei de incentivo à cultura, né, como se fosse ruim incentivar a cultura, e o plano safra, e os financiamentos horrorosos que vocês ganham, sem os quais vocês nem lucrativos seriam, essa soja transgênica horrorosa pra alimentar porco na China, esse milho transgênico, esse café, que agora em alguns lugares ainda conseguem um café de excelência, mas o café brasileiro, no geral, o maior produtor, exportador de café, é um café de quinta categoria, o café de Java, o café de Sumatra, o café da Colômbia dá de 10, nessa bosta desse pó preto que vicia, que vocês produzem, e o açúcar brasileiro, nojento, e esses usineiros, tudo em condições análogas à escravidão, então, assim, claro que tô generalizando, claro que tem uma nova geração de um agro, tenho nojo até dessa palavra, sustentável, tecnológico, a Embrapa, né, cara, a Embrapa é um dos prodígios do Brasil, né, apesar de tal, mas então, cara, sei lá, 11 minutos, já falei, eu ia falar do Mar Temporal, eu ia falar do Flavidino, eu ia falar, e o Fortão, aquele lá, o Fortão, influencer, falar de influencer, vai buscar, sai, aqui é bad influencer, aqui é bad influencer, se tu quiser uma influencer, tu vai lá pra aquele que mostra exercício, que toma bomba, pá pá pá, vai lá pra Luísa Sonsa, essa até que, porque eu falei nessa pobre infeliz, não sei, eu sei é que, homem que mata, capitalismo selvagem, né, demais, né, cara, viva os titãs, viva os anos 80, nos anos 80, sim, que nós somos felizes, o que que eu vou te dizer, eu vou te dizer que tu precisa saber e introjetar que esse país é uma bosta, enquanto tu não tiver a plena certeza de que esse país é uma bosta, tu não vai tentar descobrir porquê, tu pode descobrir porquê, com 150 episódios que eu fiz, contando porquê que esse país é uma bosta, porque enquanto tu não concluir que ele é uma bosta, tu não vai vir se juntar a nós, na revolução, não, porque a revolução não é com o RPM, revoluções por minuto, tá, deu, né, larguei, tchau, agora falando sério, em geral, isso é piada, agora é verdade, tomara que tu tenha um domingo horroroso, tomara que o teu domingo seja péssimo, pra combinar com esse país horroroso, no qual tu deu o azar de nascer, tchau!